Já mudei tudo de lugar Inventei muitas frases pra dizer Mas mesmo assim eu ainda estou só Já comprei todos no replays Dos artistas que você sempre gostou Mas mesmo assim eu ainda estou só Eu não vou me ligar se você me disser Que não vai mais voltar Eu não vou me ligar se você me julgar Mas o cara muda No fundo desse cansoche Algo que vale a pena Já roubei muitos corações Com as canções mais nervosas que o mundo há de ouvir Mas agora estou só E não pense que é tão ruim Sendo só os meus discos posso ouvir E ser feliz bem longe de ti E eu não vou me ligar se você me disser Que não vai mais voltar E eu não vou me ligar se você me julgar Mais um cara muda Mais um cara muda Tchau 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 Tchau, tchau.